O que faz a felicidade é a gente, né? É a pessoa, né? A pessoa sem trabalho não é feliz. Às vezes você chega triste, você sai alegre, sabe? E você trabalhando, você tá bem. Eu acho que a pessoa tá feliz, né? Porque você sem trabalho, você não é feliz. É possível ser feliz em trabalho, é. Porque veja bem, eu tenho dois que trabalham comigo. Um trabalha há 30 anos, o outro trabalha há 40 anos. Entendeu? E você pode perguntar. Eu tô sempre rindo, tô sempre alegre. Para uns, ela está no cheiro de um café quentinho ou num mergulho no mar. Para outros, ela aparece ao ajudar alguém que precisa, na chance de viajar país afora ou numa deliciosa fruta do pé. Para muitos, está no nascimento de um filho, numa gostosa caminhada descalço ou num telefonema inesperado. Ela pode estar em todos os lugares. Eu sou Suzana Queiroz e estou embarcando numa viagem pelo caminho da felicidade. Eu descobri que encontrar felicidade no trabalho é mais fácil do que muita gente pensa. Mas às vezes é preciso ter coragem para mudar as coisas que não estão indo bem. Como fez a produtora de cinema, Ana Cristina, que conseguiu trocar a vida agitada da cidade grande pela bela e tranquila chapada dos viadeiros em Goiás. Aqui eu já não tenho que me desdobrar para ir trabalhar. Eu já trabalho em casa. E o meu trabalho é muito de internet mesmo, né? Quando eu tenho que trabalhar, eu não tenho trânsito. Outro dia eu postei no Facebook uma foto do Morro da Baleia com o sol se pondo atrás e no meu relógio, no painel assim, mostrando seis horas, né? Botei e falei assim, olha o meu horário de rush. Depois me chamam de maluca, né? De eu ter vindo morar no campo. É, me conta um pouco da tua história antes de você se mudar para cá, para Alto Paraíso. Eu acho que a minha história era muito parecida com a história de tantas pessoas, né? Eu morava num apartamento, né? Tinha um blackout no meu quarto. Eu acordava com um despertador e tomava café, descia no elevador, entrava no carro, ligava o ar-condicionado, ia até a garagem do prédio, entrava no elevador, entrava dentro do escritório. O dia inteiro passava. Às vezes eu saía para comer no shopping mesmo. Trabalhava 18 horas por dia, comecei a ter muitos sinais de estresse profundo e não notava e achava que tipo era frescura, que eu tinha que continuar produzindo, produzindo, produzindo. Num determinado momento realmente começou a estafa ficar mais forte, eu comecei a ficar muito deprimida. Eu chegava na produtora, começava a cair as lágrimas e eu tentava me segurar, porque tipo, cara, agita aí, você tem que fazer um milhão de coisas, você tem que fechar uma planilha e tal, você tem um deadline. Aliás, eu morro de rir dessa história hoje em dia de deadline, porque um dia eu estava falando com o Paulo, ah, porque o deadline, deadline e o Paulo, o que que é deadline, hein? Aí eu olhei para ele assim, tipo, como assim alguém não sabe o que que é deadline? Aí eu falei, não, é o dia que você tem que entregar um trabalho, né? Aí ele falou para mim assim, ué, mas o que que quer dizer deadline? Eu falei, porra, quer dizer linha de morte. Aí ele, mas não é um dia bom que você vai entregar um trabalho? Eu falei, teoricamente é, mas no estresse que a gente vive. Aí ele falou assim, ah, vamos mudar? Vamos chamar de happy day? Aí eu morri de rir. Agora aqui em casa, no dia que a gente tem que entregar alguma coisa, é um happy day, não tem mais deadline. Você sabe qual é a origem da palavra trabalho? Vem de tripálion, que era um instrumento de tortura. Acho que a maior parte das pessoas continua a viver com esta imagem de trabalho como um instrumento de tortura. Para mim trabalho é alegria. Eu não consigo imaginar-me a não trabalhar. Se não interessa aquilo que nós fazemos, interessa a paixão com o que fazemos. Se a pessoa realmente gosta daquilo que faz, é um passo muito grande no sentido da felicidade. Sempre me incomoda muito, sempre me perturba, me assusta até, as pessoas falando sobre o dia em que vão deixar de trabalhar. Eu não quero deixar de trabalhar. Todas as pessoas sonham com o emprego dos seus sonhos. A pessoa cria uma expectativa de alto salário, alta produtividade, quer ser CEO, quer ser chefe, quer ser diretor, quando na verdade aquela posição não lhe provoca a felicidade que ela esperava. O que é importante é como nós vivemos o trabalho, com uma experiência psicológica diária, e esse trabalho nos faz florescer interiormente. Eu sou um bom peão, entendeu? Eu sou um operário da minha arte. Então eu me chamo para trabalhar, eu vou entregar o serviço pronto, sabe? Eu vou estar comprometido com aquilo ali, meu compromisso é com aquilo ali, eu não tenho a vaidade. Eu posso até curtir uma noitada, mas se eu tenho que estar no trabalho de manhã às 8 horas da manhã, eu vou estar e não importa como eu vou estar. Se você passa o dia esperando às 6 da tarde, se você passa a semana esperando o happy hour das sextas, se você passa o ano esperando as férias e a vida esperando a aposentadoria, não é seu trabalho que tem problema, é você, né? É a sua vida que está para o lado errado. E aí a perspectiva que você tem, se for muito pequena, muito curta, muito míope, você não vai conseguir tomar a decisão de se dar essa chance, né? Não, eu quero fazer um trabalho que me engrandeça como ser humano, depende de mim, né? Eu preciso me dar essa chance, eu tenho a oportunidade de ser mais, ser melhor e mostrar como eu sou legal, como o mundo é melhor porque eu estou aqui. Uma coisa que ficou clara para mim é a importância do trabalho que busca o bem-estar do outro, como faz uma designer japonesa que vive há muitos anos em São Francisco, Califórnia. Além de ser muito feliz no seu trabalho regular, Erina Shimoda desenvolveu uma terapia que leva felicidade para sobreviventes de câncer e que traz também muita satisfação para ela mesma. Eu estou muito ocupada também porque eu trabalho full-time. Eu também amo o que eu faço durante o dia, porque eu sou uma designer. O que eu fiz no passado é conectar agora. Minhas fotos de pesquisa não são muito atrativas, então eu pergunto para pessoas. Por isso, o que o português de pesquisa é para ajudar alguém. É o meu trabalho de pesquisa. Eu sempre queria ajudar as pessoas com a criatividade. Eu lançei uma campanha anteriormente, para ajudar a câncer survivors com o português de português. Eu acredito no poder de pesquisa de pesquisa. Eu acredito no poder de pesquisa de pesquisa. Eu acredito no poder de pesquisa de pesquisa. Quando você entrar em pesquisa, você tem um espaço por você. Você não ouve nada, mas os bubbles e o seu respirador. E o movimento do pesquisa de pesquisa com o corpo. É muito therapeutic. Quando eu mostro a foto, eles não sabiam o que eles olham. O que eles olham em pesquisa de pesquisa de pesquisa. Então, quando eu mostro a foto de pesquisa de pesquisa, eles apenas clicam. Eles estão tão animados. Eles têm confiança de pesquisa. E eles gostam de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Eles gostam de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Eu acho que eu estou crescendo cada vez que eu conheço os clientes. E eu sinto que eu confio por eles. E isso me faz feliz. Eu fico feliz que eu can reach out to eles all the time. E eles estão me achando também. Então, isso vai ser o dream job que eu gostaria de fazer. tudo sobre o mundo. Encontrei uma história parecida no Morro dos Macacos na Zona Norte do Rio. A história de um gari que, além de amar o que faz, achou tempo e energia para trabalhar também pela felicidade das crianças da sua comunidade. Eu trabalhava de gari, de dia. Aí eu tive um problema de tendinite nos dois tornozelos. E eu mesmo, sem saber, eu estava me prejudicando nos tornozelos. Aí foi quando constatou a doença de tendinite crônica nos dois tornozelos. Aí eu fiz a minha transferência para a Vigia. E como é que surgiu essa ideia, essa vontade, esse desejo de criar esse projeto? A nossa parte da comunidade aqui, geograficamente, ela é muito grande. E eu sentia que essa criança do lado de cá, do lado ombrozinho, do lado esquerdo, do lado direito. A pessoa aqui do lado direito não tinha o que fazer. Eu falei, pô, vou começar a fazer alguma coisa para essa criançada. Aí eu comprei uma bola de futsal. É o que eu jogava. Comprei um apito. Aí comecei a levar meu filho e o vizinho aqui. O vizinho. Outro vizinho ali, pô, pede minha mãe para mim também. Aí quando eu cheguei na rua, as crianças também começaram a querer brincar. Quando eu fui ver, eu já estava com 15 crianças. Eu sempre fiz questão de falar aqui na escolinha. Porque eu não tenho faculdade e eu não sou professor. Aí eu falo que isso é uma recriação que eu faço com eles, entendeu? Aí a mãe, vai ter que dar conta. Eu falei, não, você não precisa dar nada. Me dá só um sorriso que você pode jogar. Aí acontece aí o que você está fazendo. Aí a mãe vai rir e a criança começa a brincar comigo. A iniciativa do Almir acabou contagiando muita gente na vizinhança mais abastada e até mesmo fora do país. A gente deu sorte agora na Copa do Mundo do Rio Ferdinand. Vim aqui conhecer o nosso projeto. Aí ele apareceu um dia na praça ali. Viu a nossa carência de material esportivo. No final da Copa do Mundo ele surpreendeu a gente que ele voltou aqui e trouxe esses três tipos de camisa. A vermelha, a branca e trouxe a azul também. A gente pensa que não, como você falou, as pessoas se sensibilizam com o seu trabalho e de qualquer forma tenta te ajudar. Eu tinha criança descalça e a gente, como a gente faz uma inclusão, aquele que está descalço é aquele que eu quero, né? Aí eu fazia... Aquele que está com dificuldade é aquele que você quer. É, é, porque eu tenho muitos alunos meus aqui que são filhos de traficantes aqui do morro, entendeu? Tem muitos que o pai já morreu. Nossa! Tem muitos que o pai já morreu. A gente sente uma carência paterna até não dizer, não abraçar, entendeu? Aí eu fiz o quê? Eu faço o quê? A criança não tem um tênis? A gente não pode deixar a criança de fora, né? Eu vou nas lojas, arrumo um padrinho pra essa criança, entendeu? Aí eu chego pra ele e falo assim, eu tenho uma criança lá que ele está descalço. Não tem como você comprar um tênis pra mim? Aí se sensibiliza ele, ele vai lá, compra o tênis e eu faço questão. De ele entregar um tênis lá pra criança. Não é entregar na minha mão e eu entregar pro garoto, não. Vai lá e entrega o tênis. Porque aí a criança vê, a criança sente a felicidade ali, né? E ele também tem felicidade. Porque você pegar um presente e dar pro seu filho e mandar pela sua avó ou pela sua prima não é legal, né? Você tá viajando, mandou... É legal você dar pro seu filho, ele vê ali que você ganhou um presente e olha pra você. Não é isso? É isso que eu faço com eles. Hoje em dia eu tenho uma criança que eu dava aula que tinha 8 anos. Hoje em dia eu tô com 16, 18 anos, entendeu? Passa na rua, me respeita. Isso é que é o prazeroso. Isso é o que te deixa feliz. Tu vê o reconhecimento daqui a 8 anos. Tu vê aquele que ele foi meu aluno. Ou então eu falo que ele ali é meu professor. Viver é estar permanentemente sujeito ao encontro com o outro. Esse outro pode ser outro ser humano, pode ser uma comida, pode ser um livro, qualquer encontro. Sempre que a gente tem um encontro com o outro que faz com que a nossa margem de ação aumente, estamos dentro da família dos afetos da alegria. Toda vez que o nosso encontro com o outro diminui a nossa capacidade de agir, estamos dentro da família dos afetos da tristeza. A felicidade seria identificarmos quais são os encontros, os bons encontros que aumentam a nossa potência de agir, e quais são aqueles que diminuem a nossa potência de agir. Nós somos alegres quando nós agimos e estamos diante das consequências do nosso agir. O sujeito que tem uma relação criativa com o mundo é um sujeito que está dentro do campo da alegria. Eu gosto muito dessa ideia de felicidade, a ideia de estar o tempo todo propondo ao mundo, tendo uma relação inventiva com o mundo, ao invés de uma relação o tempo todo reativa com ele e com os outros. Eu comecei a me envolver com o trabalho de não-profit e com o trabalho de charity, e eu me lembro que, antes de começar, eu decidi voluntariar para esse projeto chamado The Holiday Project, que estava indo para as casas de medicina, as casas de pessoas, respite, etc. E, depois de levar em animais, ouAF, a gente, ou ver uma mania com os outros. E portanto, tudo bem, tudo bem. E o slogan do programa foi, você é o seu heraldão. Então, ela me lembrou que é o heraldão. Então, nos ensinou que o nosso heraldão, nós poderíamos ter a vida dentro de nós, e nós poderíamos dar a vontade do nosso ao nosso coração e o nosso amor. E, então, tudo bem, veio para eu mudar isso. Então, eu acho que é um primeiro passo natural para alguém que está tentando encontrar mais de cumprimento na sua vida. Aos poucos, eu fui percebendo que muita gente já se tocou da felicidade que vem do trabalho quando ele serve a um propósito maior, a uma causa verdadeiramente nobre, e que vale a pena acreditar que os momentos de dificuldade são passageiros. E assim, bem no coração de São Paulo, eu me emocionei com o projeto Alma de Batera. Lembra? A intenção do Alma de Batera é oferecer aulas de bateria para pessoas com deficiência, fugindo daquela ideia de musicoterapia. Essa não é musicoterapeuta? Não, não. Não sou terapeuta, sou pedagogo. Então, nas aulas de bateria do Alma, a questão principal é a aprendizagem da bateria. Olá, ó. Tiagão. É o sonho de estar perto de um ídolo, é o sonho de tocar bateria, é o sonho de viver, assim, no mundo musical, da arte. Então, isso é o sonho deles. Você vai ver nitidamente cada um no seu estilo, uns na pegada mais forte, outros mais ali. Como eu quero ser tratado bem, eu também acho que os outros querem. E eu acho que todos aqui que estão envolvidos, desde o voluntário ou o baterista, ele tem que passar isso também. Tem que transmitir essa energia de paciência, de carinho, que aí o aluno vai se sentir acolhido. Eu, na verdade, meu sonho sempre foi tocar uma banda, né? Então, eu tive duas bandas, uma banda de pop rock, que tocava à noite de São Paulo, uma banda de blues. Só que eu consegui mais coincidir os horários com a família, a família começou a pressionar. Parei de tocar à noite, eu saí das bandas e eu fui fazer alguns trabalhos voluntários. E aí eu me apaixonei, porque fazendo um trabalho voluntário me abriu, assim, uma outra visão do mundo. E eu resolvi voltar a estudar. Escolhi pedagogia para poder sair daquela... do meu estado de ser voluntário para ser profissional. Enquanto eu estava me formando em pedagogia, minha segunda faculdade, meu professor de bateria entrou em contato comigo e falou, eu tenho quatro alunos de bateria para você. E eu não queria dar aula de bateria, nunca pensei em dar aula de bateria. E ele falou para mim, são quatro alunos com deficiência. Isso lá em 2008, é isso? Em 2008, eu fiz assim. Caramba, como eu não pensei nisso antes, né? Eu comecei com esses quatro alunos, final de 2008 já era um nove. E aí eu percebi que realmente eu precisava fazer alguma coisa. Eu saí daquela zona de conforto que era só dar aula dentro do estúdio. Comecei a bater de porta em porta nas instituições. No começo tinha momentos muito, assim, desmotivadores. Eu estava com, acho que, dois alunos só. E eu estava super desmotivado, porque eu não estava conseguindo apoio, eu não estava conseguindo em nenhum lugar. E eu estava muito desmotivado. Eu falei, meu, não vai dar para continuar. Eu vou desistir. E no dia que eu estava realmente pensando, amadurecendo a ideia de desistir, eu ia receber o Ney no estúdio. Ele ia ter uma aula lá. E aí ele chegou, eu estava sentado no murinho lá, pensando, tipo, meu, eu acho que eu vou desistir, vou desistir, vou largar, não dá. Ele me senta do lado, no murinho, e sua mãe dele estacionando o carro, me abraça, assim, ele fala a frase que eu nunca vou me esquecer na vida. Pô, você é o melhor professor do mundo. Ali, eu falei, meu, eu não vou parar. Eu posso ter um aluno, mas enquanto esse um aluno quiser tocar e tiver motivação para tocar, eu vou continuar com ele. Fazendo diferença. Está fazendo diferença para um. Então, ali eu parei e falei assim, não, Deus, sem desmotivar. Vamos lá, vamos continuar, pelo menos, com o Ney. E aí eu continuei. Eu já vejo que o medo faz parte e eu vou para cima. E eu vou para cima. Não tem jeito. Olha o olho dele, né? Sim, sim. Eu sei, eu sinto aquilo, mas eu não dou muita bola. Eu sei que o projeto tem um potencial enorme. Mas a intenção aqui, a gente está unido por uma coisa. Pela música e específico a bateria. O que é felicidade para você? A maior felicidade que eu vejo aí, que se você for ver lá na Constituinte, é o primeiro artigo, né? Que é o seu direito de você ir e vir, né? Não é legal você poder acordar e ir para a praia, você poder ir para a cidade, ou você poder ir para a serra, ou você poder voar, ou você poder nadar, poder correr, andar, não é a melhor coisa que tem? Dar valor é o que tem valor, né? E faz parte da minha felicidade, dos meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Passar uma tarde brincando com a minha filha, sem pensar em nada. A vida é simples, é você fazer o bem. É você sorrir. Uma das coisas que mais me traz felicidade é estar com amigos, aqueles amigos bem seletivos que trazem para mim uma visão de vida mais ampla. Então, a felicidade dos seus alunos é a tua felicidade. Sim, sim, essa é a principal. Agora, a gente teve agora, semana passada, eu levei eles em um estúdio de fotografia para tirar foto. E isso é importante. Sai daqui, o projeto sai daqui, né? Às vezes a gente consegue, a gente é recebido em shows no camarim, para conhecer outros músicos, ídolos de perto. Então, eu acho que eles saem daqui e vão conhecer outro mundo também. Tem horas de festa, tem horas muito sérias, assim, que eles levam muito a sério a questão. Como todo ser humano, né? Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Gostou, Suzana? Eu já olhei para ela, eu vi que ela estava sem baqueta e batendo pau. Eu falei, ah, não, tem que entregar uma baqueta. Tem uma frase do Nietzsche que é muito interessante. Ele diz que o homem moderno desaprendeu três coisas. E que me parece que efetivamente são três coisas fundamentais para o atingimento disso que nós chamamos felicidade. Ele diz, é, rir, dançar e brincar. Então, essa formulação do Nietzsche, eu acho que ela é bem ampla para qualquer tipo de reflexão que a gente venha fazer sobre o que é a felicidade. Seria uma boa definição. A felicidade é a capacidade de rir, brincar e dançar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem E dançar Música A tanks Música Música Tchau, tchau.